Música Adoro quando começa essa musiquinha, porque eu sei que a gente vai se encontrar e sei que vai ser uma oportunidade de mudança. Tanto para mim, quando converso aqui com os especialistas das mais diversas áreas, como para você que assiste, que tem dificuldades reais, desafios reais para serem encarados hoje. Para de pensar em planos muito distantes e comece a trazer para a sua realidade hoje. O que é que você pode fazer com o que você tem aí hoje? E a gente começa o programa com uma frase de reflexão. Hoje eu separei uma do Conselho sobre Regime Alimentar. Na página 23, Ellen White disse o seguinte, a autora desse livro. O grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Todas as leis que Deus nos deu, e elas incluem aí as leis da natureza, também foram destinadas para o nosso bem. E quando a gente obedece essas leis, promove não só a nossa felicidade aqui nessa terra, mas também a gente se prepara para a vida na eternidade com o nosso Criador. Então, vamos colocar em prática aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente aprende aqui no fogão, a maneira como a gente precisa lidar com a gente mesmo e com o próximo, quando o Dr. César fala aqui no Claramente. Isso tudo está nos ajudando não só nessa caminhada, mas também no preparo para a eternidade. E vamos juntos mais este dia. A gente está aqui com a psicóloga, a Dra. Silaneide. Obrigada por participar com a gente hoje. Acho que a gente nunca falou sobre medos na infância aqui no Vida e Saúde, então, assunto inédito, viu, doutora? Sim, sim, que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Sim, como você falou, será que esse medo em excesso, medo... Ou a falta do medo. Ou a falta do medo, o que pode causar, né? Então, em algum momento a gente tem medo. Me diz uma coisa, quais são os medos mais comuns das crianças, da infância? Olha, cada faixa etária tem um tipo de medo. Ok. Então, a criancinha ali de um ano tem medo de que os pais desapareçam, quando ela está ali por volta de dois, três aninhos, ela tem medo de chuva, dos trovões, de barulhos. Quando ela tem ali seus cinco, seis anos, elas têm medo de palhaço, de boneco. Verdade. Seu pai, ladrão. Um pouco mais cedo de Papai Noel. De Papai Noel, exatamente. Medo quando vai ali para a sua vida acadêmica, escolar. Então, ela já tem medo da escola. Então, os pais sofrem bastante nessa época também, nessa fase. Porque eles começam a chorar bastante, né? Só que depois vai desaparecendo e vão sendo trocados por outros medos. Existem diferentes maneiras de lidar com esse medo da parte do adulto, que é aquela pessoa que cuida, que convive mais com a criança. Ou, normalmente, o pai, o adulto, banaliza ou minimiza ou anula o medo. Ou ele dá muita corda e acaba dando muita atenção para aquele medo, potencializando. Nenhum dos dois extremos talvez seja interessante, né? Isso. Tudo tem que ter ali, estar balanceado, né? A criança, realmente, o medo existe. Quer dizer, é medo para ela. Talvez não seja para mim, mas é real para ela. Isso que você falou. Os pais, eles têm que perceber isso. Eles não podem ridicularizar a criança, dizer, você não tem medo. Ou, então, o medo não existe, porque o medo existe. Mesmo que esteja ali na cabecinha da criança, mas para ela é muito real. E você tem que saber tratar. Porque se você não souber tratar, acolher aquela criança, esse medo pode se transformar aí... Num problemão. Num problemão. Que pode durar a vida toda. Entendeu? Então, a gente tem que ser bem detalhista ao lidar com essa questão de medo. Porque, às vezes, tem gente que fala, ah, que bobeira, medo? Para que ter medo? Você tem que ter coragem. Vamos, enfrenta isso. Claro, a gente tem que enfrentar. Mas fazer esse enfrentamento tem que ser com uma cautela e respeitando a faixa etária de cada criança. E essa história de, tipo, de anular ou de ridicularizar e de minimizar o que a criança está sentindo, também faz com que ela, de repente, perceba que as coisas que ela vê ou sente não sejam importantes de fato. Sendo que ela está sentindo. É real aquilo para ela, né? Isso. E a questão do medo, cada criança vai ter medo dependendo das circunstâncias que ela está vivendo ali. O medo é diferente para cada uma. Vamos supor que a criança estava ali brincando, se machucou, estava andando de bicicleta, foi ao hospital, foi uma situação traumática para ela. Então, toda vez que ela for a um hospital, ela vai ter muito medo. Porque as crianças têm medo do pessoal de branco, né? Daquele cheirinho de hospital de álcool, sim. Até mesmo, nós adultos, se você for voltar à história, o adulto que tem medo de hospital, tem medo de alguma coisa assim, injeção. Injeção. Ou foi alguma coisa que ele adquiriu em alguma situação traumática, talvez, que não foi bem resolvida ali, lá na infância dela. Então, até hoje, ela tem medo de andar de avião. É comum, tem muitos adultos que têm. Então, quer dizer que você tem que ver detalhadamente cada momento, cada situação. Explica uma coisa agora. Vou chamar a Silanei de psicóloga aqui. Como é que o medo acontece para a criança? Olha, o medo, nós já estamos, quando nascemos, nós já temos, né? O medo ali, o medinho do barulho. Quer dizer, o medo, ele tem o seu papel de importância? Tem, tem. E ele faz parte do desenvolvimento. Desenvolvimento, você tem que ter, porque o medo, ele te protege muitas vezes. Entendeu? Mas a falta dele causa muito perigo. Nós temos crianças que não têm medo. E acontecem muitos acidentes, mesmo dentro de casa, por conta dela não ter medo. Ou seja, sobem em lugares terríveis. Isso. Fica à beira do abismo, cai em água. A gente vê casos de crianças que se jogam de prédios, por exemplo. Ela não tinha medo, ela tem que ter, ver esse perigo. E crianças que tinham que ter essa... Noção. Noção. Entendeu? E o que acontece? Ela fica em fase de... Todo momento ela está em fase de perigo ali, né? Porque, nossa, eu posso cair aqui e bater a cabeça. Eu tenho que ter medo disso, que essas coisas não aconteçam. Então, com a criança, é mais fácil ela ter medo do que um adulto. Porque ela vive naquele mundo da fantasia, né? Que, às vezes, ela vê no desenho animado, por exemplo, que o homenzinho foi lá, bateu na frente do caminhão, o caminhão passou em cima, levantou... Ele vira um papel, mas depois ele voltou ao normal. Depois voltou ao normal. Então, o medo da criança, ele começa assim, ela vai assistindo muitas coisas e aquilo vai internalizando nela e ela acha que não acontece nada. E se não tiver um adulto ali pra direcionar, ela pode começar a viver essa realidade e não ter medo. Ou as vivências dela, talvez, não sejam tão ricas pra ela perceber que a realidade é, de fato, diferente daquilo da animação. Ou se ela tem pais ou responsáveis que cuidam dela, que são muito medrosos também. Tem isso? Vai vivenciar situações de medo a todo momento. Então, ela não vai ser uma pessoa segura, né? É pra poder viver as situações do dia a dia, porque nós vivemos as situações. Pois é, a gente... Eu me lembro que eu tinha medo, por exemplo, do escuro. E eu me lembro que eu me cobria. É uma situação muito normal. Me lembro pequenininha, me cobrindo com a coberta, achando que tava tudo protegido, tava tudo certo ali debaixo. A gente vive situações e, por fim, vai ficando mais maduro, vai vencendo esses medos, até... Nem me lembrar. Me lembrei agora, conversando aqui com você. Mas a gente precisa vencer, etapa por etapa. Doutora, a Rafa foi pra escola, a nossa repórter, pra ver, pra identificar como é essa situação de medo de escola e o que a própria escola pode fazer pra ajudar. Você tem medo? Sim, do escuro. De me perder dos meus pais. É... Escuro, pesadelo, aranha. E quando você tá com esse medão, o que você faz pra não ter medo? Ah, quando eu tô no escuro, eu durmo com o meu pai e com a minha mãe. Às vezes eu faço uma oração. Fico junto com a minha mãe. O medo é um sentimento primário. Todos nós temos, não importa a idade, a raça ou a cultura, sempre vai ter medo envolvido. Quando a gente é pequenininho, a gente tem medo do escuro, por exemplo. Quando adulto, a gente tem medo de perder o emprego, quem sabe? O que a gente sabe é que o medo sempre está presente, mas o importante é saber lidar com esse sentimento. Na escola, não é diferente. O medo está presente sempre, principalmente quando as crianças começam a frequentar esse ambiente escolar. Sim, as crianças nessa idade, elas têm alguns medinhos, que é normal, faz parte do desenvolvimento infantil, é saudável, né? Desde que a gente perceba que não tá virando uma coisa patológica. Então, assim, o medinho nos primeiros dias de aula, do afastamento dos pais, né? Algumas situações, o primeiro aninho começa a ter prova, então é normal gerar uma certa ansiedade, um certo... Essas coisinhas são bem normais e presentes no diazinho deles. Mesmo sendo normal ter medo, os professores sempre estão de olho nos sinais que as crianças dão. E com certeza podem ajudar nesse processo. Então, a gente procura fazer da escola um ambiente seguro, um ambiente onde eles se sintam acolhidos. Então, a gente procura acalentá-los, né? É igual, como no primeiro ano, eles iniciam, como eu falei, a fase de provas. Então, a gente procura fazer desse momento um momento divertido, não aquela pressão, né? Pra que eles se sintam mais à vontade. Então, a gente vai percebendo alguns sinais. Aquela criança que fica mais tímida, aquela criança que, às vezes, quer chorar. Então, a gente procura estar mais próximo, senta do lado, conversa. Se a gente vê que a coisa tá se intensificando, a gente até chama a família pra conversar. Além do aconchego, os professores sempre apresentam atividades que podem ajudar. Como histórias que ajudam a não ter medo e, é claro, um bom bate-papo. O importante mesmo é trabalhar em conjunto, família e escola, ajudando as crianças. Escola e família tem que caminhar junto pra que as coisas deem certo. Então, a gente se complementa. Eu falo que a escola sem a família, família sem escola, não tem como funcionar. Então, a gente tem que trabalhar junto. Família e escola tem que ser uma parceria, em todos os aspectos. Muito bem, concordo com a professora. Tá certíssima. Pais têm que fazer a parte deles. Professores e escola podem contribuir também. Mas eu penso que a gente, a principal responsabilidade é dos pais. Agora, a gente convivendo com crianças, percebe que eles têm medo. A nossa equipe preparou aqui uma árvore cheia de possíveis situações que, de repente, acontecem aí na sua casa. A minha pequena de três anos começou recentemente com o medo que tá bem por aqui. Isso, né? Até bem pouco tempo atrás era super tranquila, mas, de repente, começou... Olha, gente, não sei se é o caso aí da sua família. Medo de trovões. Mas é um pânico. As crianças têm, porque é um barulho bem, né? Bem forte. Aí vem acompanhado ali com... Relâmpagos. Aí vem a chuva. Aí o que acontece? Na TV, sempre eles relacionam chuvas, trovões, tempestades com aqueles desastres que acontecem. E, às vezes, tem alguém na família que morre de medo de chuva. Eu posso falar da minha mãe. Ela tem muito medo de chuva. Então, eu lembro quando criança começava a chover, fechava tudo e vamos esconder a tesoura, tampar o espelho, aquela coisa toda. Então, eu cresci com isso, né? Só que eu depois fui trabalhando, trabalhando e aí o medo vai desaparecendo. Mas ela, como não foi trabalhado, até hoje tem medo. Olha só. Então, quer dizer que é uma coisa desde a infância. Como que a gente trabalha? Por exemplo, a gente tem que racionalizar, conversar, olha, o trovão é assim, assim, assado, é só o barulho, pode acontecer... Ou, minha mãe, por exemplo, era super prática, eu diria. Ela já explicava, olha, em situação de desastre, você tem que correr pra debaixo da mesa e ficar lá e dava instruções já de emergência. Isso. E o que funciona? Então, o que funciona? Aqui tem vários tipos de medo, né? Alguns a gente vai poder falar como lidar. Isso, exatamente. Aí, basicamente, é isso pra todos os tipos de medo, porque medo é medo, né? Então, a primeira coisa é você acolher a criança, porque tem crianças que entram em pânico. Certo. Então, não adianta, no momento de pânico, você ficar falando pra criança, vai passar. Não é nada. Não é nada, né? É muita coisa pra aquela criança. Então, o que você vai fazer é acolher. Ok. Você vai abaixar, a criança ali pequenininha vai acolher e vai falar assim, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. O que você precisa, eu estou aqui, não vai acontecer nada com você. E você vai acolhendo e a criança vai acalmando, porque o abraço já acolhe. Ela sente, você vê, que as crianças, quando têm muito medo à noite, que estão dormindo, elas querem ir pra cama dos pais. Várias falaram isso. Várias falaram. Querem, porque elas estão ali entre o papai e a mamãe, então elas já têm aquela coisa, eu estou aqui e nada vai acontecer. Protegida. Protegida. Então, a primeira coisa é a proteção. Depois que passou esse momento do pânico, do medo, aí você vai explicar, olha filha, realmente, os trovões acontecem, fazem parte dos fenômenos naturais e você vai falar na linguagem da criança. Se é uma criança maior, já dá pra até explicar o que é o trovão. Você passa um videozinho sobre o trovão, olha, não vai acontecer assim, pode até... Mas e se aconteceu, mamãe, eu vi, passou na TV e tal. São coisas, acidentes naturais, que podem acontecer, mas na nossa região não tem e tal. Aí você vai explicando pra criança de uma forma que ela entenda. E isso não quer dizer, pais, que esse medo vai desaparecer numa única conversa. Ele pode continuar, mas se você for fazendo esse trabalho, ele vai diminuindo. Entendi. Muito relacionado a esse, doutor, é o medo de, ó, os ruídos, barulhão alto, festa, coisas que estão, assim, além do nosso controle. Ruídos altos. Ruídos altos. Nesse caso dos ruídos altos, você vai ter que investigar duas questões. Tem realmente o medo que a criança tem dos barulhos altos e tal. Então, se você é pai e mãe, você já sabe. Então, evite levar a criança em lugares assim. Ok. Outra coisa, você vai ter que ver a parte clínica dela, se ela tem algum probleminha na audição, alguma coisa assim que quando ela entra... Uma sensibilidade. Uma sensibilidade. E isso, se ela tem desde pequenininha, então ela vem sofrendo com esse medo há muito tempo. E nem é um medo, é algum problema que... Fisiológico aqui, né? Ela tem, exatamente, você tem que investigar. Tá. Olha aqui, esse aqui. Esse medinho aqui, acho que todas as crianças têm. É o medo de ficar longe dos pais. A separação da mãe. Aquela hora que a criança vai pra escola, do desmame também. Exatamente, porque pensa bem, a criança tá ali junto do papai e da mamãe, desde o dia que nasce. Muitas vão muito cedo pra creches, escolinhas, então tem aquele desapego, né? A mãe tem que contribuir muito pra isso, pra que seja um momento que não cause sofrimento nem pra mãe, nem pro filho, né? Porque a mãe muitas vezes sai chorando, deixa a criança na creche ou na escola e a criança fica feliz, mas só dela ver a mãe chorando e indo embora, aí vem medo. Reacende esse medo. Exatamente, porque que ela tá chorando se eu tô bem, né? E tem o contrário também, tem aquelas mães que conseguem deixar, mas que a criança é muito apegada. Eu já ouvi dizer de especialistas que vale a pena fazer aquela brincadeira de esconde-esconde antes, né? Preparando já a criança pra que ela entenda que a mãe vai desaparecer e vai aparecer de novo, porque a criança não tem muita atenção de tempo. Não, ela não tem. E muitas vezes a gente orienta assim também, a mãe vai pra escola, fica um tempinho na adaptação. Exatamente, a coordenação dá essa liberdade pras escolas, a mãe fica um tempinho de adaptação, ele vê, vai, ou a mãe busca mais cedo, entendeu? Vai fazendo esse desapego até a criança ficar bem. Legal, esse é bem legal, precisa ser, tem que ser uma coisa transitória, tá? E olha esse medo aqui. Olha. De pessoas estranhas. Esse medo é importante. Esse medo é importante mesmo, porque ele, é, porque hoje em dia tá difícil, né? Essa questão de pessoas estranhas que dão alimentos pras crianças, chamam pra ir qualquer lugar, até mesmo tá ali no computador, aparecem pessoas estranhas mesmo ali, então a criança ela tem que ter essa percepção. Bom, nunca vi, não conheço, então eu vou me afastar um pouquinho. E uma criança pequena tem sempre que estar acompanhada dos pais, né? Quando vai ao shopping, vai a uma festa. Importantíssimo. É muito importante. Olha esse medo, gente, medo de animais. Aqui pode estar desenvolvido, pode estar relacionado a algum trauma ou desenvolver um trauma aqui, né? Exatamente. Esse medo, as crianças, elas sempre têm esse medo. Isso não tem faixa etária, tem criancinhas ali de um aninho, dois, três, até os doze, treze e vai. Ok. Esse medo. Pode ser por um trauma ou, às vezes, a criança nunca teve contato com os animais. Mas ela viu em um filme, isso também é bom falar aqui, porque os filmes, os desenhos são legais, algumas coisas que as crianças veem, mas trazem muito medo. Ok. Porque fica ali e a noite, quando ela vai dormir, vem todos aqueles medos que ela viu, aquelas cenas durante o dia. Ó, a gente tem aqui monstros, bicho-papão, monstro. Antigamente a gente cantava aquelas musiquinhas, né? Da nossa época, o bicho-papão vai aparecer. Foi na cara preta. Então, assim, contribuía muito para as crianças ficarem com medo. Só que como não tinha outra coisa e a mãe ia fazer a criança dormir, ela falava que tinha que dormir, senão o bicho-papão ia pegar, o homem do saco ia pegar e a criança acabava dormindo com medo. Mas a mãe estava ali tentando fazer alguma coisa e nem imaginava que a criança estava internalizando aquilo. E o medo ia chegando cada vez mais. Cuidado, então, para não reforçar. Exatamente. Olha, a gente tem o medo da ridicularização também, da rejeição social. Isso. Todos nós temos, todos nós, pequenos e grandões. E se nós não lidarmos bem com isso, aparece muito na escola, quase escolar, essa questão, né? A criança vai acontecer alguma coisa, ela já fica com medo. Levantou a mão para falar alguma coisa, alguém riu, a professora não soube ali administrar muito bem, já causa um medo na criança. Então, aí, nunca mais ela quer falar naquela situação, ela lembra. Então, aí, nesse caso, professores, monitores precisam perceber e ajudar a intervir aqui nesse caso, né? A doutora, temos o caso de fantasias, né? Pessoas fantasiadas. A gente tem um palhacinho aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de fantasia. A minha filha tem 15 anos, mas até hoje ela tem medo de palhaços, por exemplo, porque tem esses trenzinhos que tem os palhaços vestidos de fantasias e tal. Então, uma vez, um assustou muito ela. Pegou desprevenida, então, ela ficou com esse medo. Então, é claro que hoje em dia ela vai. Mas é uma coisa que marcou. Olha esse outro medo aqui, gente. O medo de estar deixado na escola. É uma fase também. É uma fase, mas é assim, se não souber trabalhar essa fase, isso aí pode se estender para a vida toda. Uma única vez que o pai esqueceu, ele acha que vai acontecer todas as vezes. Olha esse aqui. Esse aqui é o medo de perder os pais, de se perder. grandes lojas. Isso é realmente um medo importante também. Exatamente. Mas não pode ser exagerado. Fica uma dica para os pais aí. A criança, quando ela é maiorzinha, se ela já consegue decorar o telefone da mãe, do pai, consegue saber o seu endereço, isso é muito importante. Já ensinar. Já ensinar, porque ela não vai entrar em pânico no momento, porque ela tem uma... A referência. A referência. Aí alguém vai perguntar, vai lá no balcão de informações, olha, qual o seu telefone. Isso é muito importante, né, nessa fase. Temos outros medos aqui, olha, a doutora já falou medo do escuro, por exemplo. Vale a pena, acho que, conversar, acolher, mas explicar depois. Medo de ladrões ou de assaltos nas grandes cidades. Essa aqui eu tenho uma dica também, medo de ladrões. Por exemplo, fechou toda a casa, tal, a criança vai dormir, ela fica com medo, porque o medo faz nós ouvirmos coisas, e é real. Ouvir aquilo, tal. Quem nunca, quem nunca, gente. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Você vai acolher em primeiro lugar, e você vai, olha, eu estou aqui cuidando de você. Então, eu vou verificar se a casa está toda fechada. Pode deixar, que é mamãe, papai. Então, você já passa essa segurança. Eu vou ver o adulto. E volta até a criança acalmar. Aí, você pode dar continuidade ao que você está fazendo. Temos esse outro medo aqui, medo de machucar dos ou ferimentos físicos. Isso, é aquilo que eu disse, né? Caiu de bicicleta, aconteceu, cortou o dedo, aconteceu... Criança tem muito medo de sangue, né? Então, ela machuca, ela acha que ela vai morrer ali, que aquele sangue não vai voltar mais. Então, falta acolher e... Falta acolher e depois, não adianta você, no momento do pânico, explicar nada, que ele não vai entender. Esse medo vai aumentar mais ainda, né? Eu quero mostrar mais duas situações aqui importantes, gente. Que é esse aqui, é o medo das novas situações. Ou seja, chegou na escola primeiro dia de aula. Mudou de casa. É, isso aí é traumático, pode ser traumático também. Isso. E um outro medo aqui, que também é familiar, é o medo de dormir separado dos pais. Isso. Sozinho no quarto. Isso. Essa questão tem que ser bem trabalhada desde pequeno já, né? É bem difícil trabalhar essa situação. Eu recebo muito isso no consultório. Por quê? A criança pequenininha precisa estar ali junto dos pais, né? E depois, os pais não sabem fazer esse desapego. Como eu vou fazer para deixar a criança sozinha no quarto? Então, tem que ser bem conversado. E se esse medo estiver causando muitos transtornos ali, muito sofrimento para a criança, não quer sair mais, chora todo momento, entra em pânico, é hora dos pais procurarem uma ajuda profissional. Aí ele vai ter que fazer uma terapia, aí vai ter a orientação que a gente dá para os pais. Para identificar outras coisas. Para identificar outras coisas, né? Porque às vezes tem alguém na escola fazendo um medo para essa criança e fala, você não pode contar. Pode ser inúmeras situações. Inúmeras situações. Então, quer dizer que você não pode olhar, assim, superficialmente. Tem que ser bem detalhadamente, porque às vezes o medo não está em casa. Ou pode estar em casa. Tá certo. Alguém está tendo alguma cena de violência, a pessoa que está cuidando do seu filho pode estar causando algum mal para ele e pede para ele não te contar. A criança, por medo, não conta e causa todo esse transtorno. Legal. Então é bom, a ajuda profissional é sempre bem-vinda. Doutora, muito obrigada por hoje, viu? Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo agora na volta. A doutora César fala sobre a personalidade histérica. Será que você conhece alguém assim? E ainda tem receita por aqui, olha, vai ser essa cuca de banana com farofa de amêndoas com a chefe Kimberly Bravo. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. A gente vai fazer um rápido intervalo agora na volta. A gente vai fazer um rápido intervalo agora na volta. A gente vai fazer um rápido intervalo agora na volta.